Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo bem rapidinho porque eu tenho um desafio pra todos vocês E o desafio é o seguinte, eu vou jogar esse ovo de galinha pra cima E antes dele cair no chão, eu quero ver todo mundo aí deixando o joinha no vídeo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então se preparem aí que eu vou começar a contar E é um, é dois, é três e... Valendo! Vai, eu joguei! Vai, deixa o joinha e se inscreve no canal E... acabou! Então eu quero ver aí quem conseguiu completar o desafio e bora pro vídeo! Caramba, Iago, olha só como ficou a nova casa do Slip, velho! Ah, mano, ele tá famoso, hein? Tá rico mesmo, olha o tamanho da casa do cara Nossa, parece aquelas mansões de gente milionária, tá ligado, velho? Nossa, é verdade, mano! Caramba, cara, que casa gigante, mano! Olha só, mano! Ó, detalhe, detalhe, ó, ele mora sozinho, isolado Sozinho, mano! Nossa, ele deve ficar com medo numa casa gigante dessas! Ah, eu não ficaria não, eu ficaria à vontade, mano! Mas eu tive uma ideia, Iago, o que você acha da gente trollar ele? Aproveitar que ele deve estar sozinho ali, fazendo alguma coisa, a gente chega e trola ele pra assustar ele! Vamos, 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 vamos quebrar os... Deixa eu ser aí! Vamos quebrar os blocos? Quebrar que bloco? Ah, quebrar a parede? Não, quebrar aqui, ó, a entrada dele, aqui, ó, de madeira! Ah, vamos quebrar aqui, ó, essa portinha aqui, ó! Shhh! Vamos ver o que ele vai falar, mano! Vai ser muito engraçado! Quebra aí, ó, quebra aqui, ó, quebra aqui, ó, quebra aqui, ó, quebra aqui, ó! Ixi, eu quebrei até a porta, shhh! Ó, quebra aqui, ó, quebra aqui, ó! Olha só o Sleep, viu? Ele viu, Iago, viu? É, meu Deus, corre! Corre, corre, corre! Cadê a minha porta, velho? Se desligar só pra atrapalhar, né, Iago e Crone? Vai, toma! Ah, seu bocó, esse sai aí, hein? Essa sai, Sleep, na verdade, é um presente pra você de Natal! É, e isso aqui também é de Natal! Nossa, vai ficar lindo, coloca, coloca! Olha aqui, ó, eu também trouxe um presente pra vocês, toma! Que que é isso? Um é igual, ó, um pro C e um outro pro C! Que é isso, Sleep? É um produto de comida! Você colocou essa coisa na sua cabeça? Você começou a falar igual um robô, mano, o que que é isso? É, é verdade! Ó, pega essa saia, ó, falta a saia, é a saia que tá faltando! Ah lá, coloca a saia, vamos ver se vai ficar bonitinho, Sleep! Coloca a saia, vai! Por favor, vai! E agora melhorou! Agora ficou bom! Ficou muito engraçado, velho! Ai, Sleep, foi uma piada, mano! Ai, vamos entrar aqui, Viago, vem, vem, vem! Meu Deus! Vamos entrar na casa dele, vamos ver se tem comida! Ó, ó, ó! Comida? Comida? Vocês trouxeram comida, então? Não! Vocês trouxeram comida, velho, vocês são muito legais! Ó, eu trouxe isso aqui pra você, ó! Eu que te dei de presente, seu bocó! Ah, é? Foi mal! Sleep, e esse telhado da sua casa, isso aqui é dinamite, mano? É verdade! Aham, quer... Não, calma! Olha a dinamite que o Sleep tem! Caramba, mano! É, meu, você faz essa voz de devolver tudo aqui, ó! Faltando uma! Uma dinamite! O que essa dinamite faz? Ixi, meu Deus do céu! Iago vai explodir a casa dele, velho! Iago, você não faz isso, não! Você tira daí a... Ai, tira daí, velho! Ai, 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 tô pegando fogo! Apaga, apaga o Iago! Sobra, sobra! Agora, você me ajuda, me ajuda, mano! Sobra, sobra aqui, ó! Aí, pronto, gente, calma, pronto, ufa! Ai, meu Deus! Ai, tudo bem, mas até sentar! Você tá de brincadeira comigo, né? Ai, até sentar aqui! E aí, velho, o que vocês querem fazer hoje? Hum, eu não sei, velho! Alguém tem alguma ideia? É, ah, eu também não... Eu tô sem nenhuma ideia! Ah, eu já sei, eu já sei! Sabe que a gente tá... Vocês lembram que a gente tava fazendo aqueles negócios de ajuntar as coisas? Ajuntar os mobs! Que tal a gente ajuntar alguma coisa hoje? Ajuntar alguma coisa... Ah, ajuntar, Iago! Mas o quê? Ah, vamos ajuntar todos os lips do universo, mano! Vai dar! Só tem um... Vai dar um terremoto! Tadinho! Sai daqui, Iago! Não, gente, calma, sempre... Olha isso! O Snoopy... Nunca nem vi! Meu Deus do céu, eu achei que ele ia pular no fogo! Mas, Iago, o que a gente pode fazer, então, mano? Juntar o quê? Quais bichos a gente pode tentar? Vamos juntar todos os sapos do Minecraft pra formar o grupo! Não tem sapo, não! Não tem sapo, seu cabelo! Ah, deixa eu pensar... Já sei! Oh, oh! O que você tenta fazer aí, ó? Nada, não! Galera, já sei! Vamos tentar, tipo, com um animal que é do bem agora, tipo... Um cavalo! Meu Deus! Ah, pegou um porco! Só pro slip! Só pro slip! Eita, Lelê! Nossa, Deus! Cai na água! Cai na água! Hein, gente? Me escuta! O que vocês acham da gente tentar juntar os cavalos? Cavalo? Verdade, velho! Como é que a gente vai juntar cavalo? Ué, a gente pega a coleira do slip, que com certeza ele tem, e a gente coloca no cavalo e coloca ele num buraco! Ah, se for pra trabalhar muito, não tô muito afim, não! Ih, preguiçoso! Meu Deus do céu! Tinha que ser o Iago! Ai, ai! Tá bom! Eu tenho um aqui! Deixa eu tentar pegar o slip! Cadê? Não, o slip não é cavalo! Ah, ó! O Iago é um pudrinho! Vem cá, Iago! Eu sou o quê? Um pudrinho! O que é isso, um pudrinho? É um filhote de cavalinho! É um potrinho, mano! Só se for no seu mundo, que pudrinho! É um filhote de cavalinho, meu pai! Sei lá, velho! Eu tive uma ideia, galera! Em vez de colocar num buraco, vamos colocar cinco cavalos aqui dentro do banheiro do slip! Não, meu banheiro não! Verdade! Vamos por aqui! Por favor, slip, deixa! Vai ser muito legal! Ei, Iago! Tchau! Ah, meu Deus! Ai, que nojo! Agora abre aqui pros cavalos não morrerem, né, gente? Que nojo, velho! Ai, caramba! Tava apertado mesmo! Fecha essa porta aqui, cara! Não, deixa aberto! Senão não vai vir... Velho! Meu Deus! Vamos procurar cavalo, então, galera! Vamos ver se a gente encontra alguns! Achei um! Cavalo eu não achei! Eu achei cachorro! Vocês escutaram? Olha aqui que eu achei aqui, ó! Ó! Olha o que eu achei! Esse aqui é um potrinho! É um potrinho? É um potrinho, vem cá! É um potrinho? Vem cá, potrinho! É um potrinho? Ah, é um potrinho! Ah, agora... Vem cá, potrinho! Ai, velho! Deixa eu pegar outro aqui! Qual que eu pego? Nossa, esse daqui... Esse aqui é bonito, hein, velho! Vamos levar, galera! Potrinho, potrinho! Potrinho! Mano, o que será que vai acontecer, galera? Quando a gente juntar cinco cavalos, hein? Meu Deus! Ó! Tá vindo! Eita! Volta! Vem! 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 Fecha a porta! Fecha a porta, Slip! Ó! Tô trazendo mais um, galera! Vem! Vem! Eita! É agora! Vai ter que fechar! Vai, vai! Entra, 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 entra! Eita, que negócio! Vem! Vou puxar ele, vem! Nossa, é difícil do que entrar! Puxa ele! Empurra ele, Iago, a mão! Vai, mano do céu! Você não vai comer, vai por mal! Não, tadinho! Calma, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia genial! Para de ficar maltratando o animal, Iago! Ele é muito grande, mano! Aí, ó! Vai, vai, vai! Passa ele, passa ele! Empurra, vai! Vem, meu irmão! Ele não passa de tão gordo, galera! Vai, vai! Vem, 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 vem! Meu Deus, ele é gordo! Olha, ele tá brigando com os outros! Ixi, meu Deus do céu! Esse cavalo! Ah! Ó o potrinho saindo! Eita, Lerê, galera! O que a gente vai fazer para pôr todos os cavalos aqui dentro? Sim! Ó, deu certo! Sai, Slip! O Slip atrapalhou! Não, eu tô dando conta, ó! Aí, ó, viu? Boa, Slip! Põe ele, boa! Boa! Agora fecha a porta, galera! Fecha a porta! Aê, ufa, ufa, ufa! Foi, foi, mano, foi! Sai daqui, potrinho! Sai! Sai, potrinho, escapou! Sai! Pate nele! Boa, galera! Agora faltam mais dois! Vamos procurar mais dois! Aqui, ó! Toma aqui, ó! Boa, mais uma coleira! Vamos pegar um pequeno agora, né, velho? Ó, tem um! Ali, ó! Pequeninho! Que crônio! Vamos lá, vamos lá! Meu Deus do céu, velho! Ó, aqui, ó! Tem um aqui pequenininho! Essa eu vou levar... Vem, vem, vem! Eu vou levar a mamãezinha dele! Mano, eu acho que a gente tá levando a mais, galera! Vamos levar! Ah, é? Eu também acho que tá levando a mais! Eu tô levando o pequeno! Calma aí! Leva aí água! Leva aí água! Não, leva você! Porque esse aqui eu acho que é grande! Ixi! Meu Deus do céu! Tomara que dê certo, hein, velho? Porque se não der certo, vai ficar um monte de cavalo no banheiro do Slip! Ah, eu quero ver pra tirar esse tanto de cavalo, mano! Nossa, eles vão fazer... Ah, muito fácil, velho! É só montaneiro, sabe? Ainda mais que eu sou mó cowboy! Mano, e essa máscara do Slip tá fazendo ele falar tipo um robô, velho? O que que é isso, Slip? Essa máscara é sua, mano! Vem, vem, vem! Botrinho? Botrinho? Botrinho! Vai, Botrinho! Ó, ó! Coloquei! Eita, fecha! Fecha a bota! Uh, boa! Caramba, velho! Tá faltando um aqui, ó! Vamos ver! Tá faltando alguma coisa aqui nessa porta, mano! Ó! Sabe o que que tá faltando? Tá faltando o Slip, velho! O Slip que deve tá... Ixi, água! Ele deve tá lá fazendo cocô junto com os cavalos! Meu Deus! Ó! Cadê ele? Eu sei, ó! Nossa! Ele tá fazendo cocô mesmo, velho! Que nojo! Onde você tá, mano? Onde você tá? Ele tá no banheiro! Cadê? Ai, que nojo, mano! Mas tudo bem! A gente tem que esperar o Slip tem... Aí! Slip, não! Você vai puxar o cavalo! Slip! O Slip tá doidão, mano! Ele tá puxando a cordinha! Onde vocês estão? Ó, o Iago já tá quebrando a janela aqui! Boa, galera! Tá boalhando aqui! Ó, então já tem cinco cavalos aqui no banheiro! Então agora a gente tem que dar uma voltinha pra ver o que que vai acontecer com eles, né, mano? Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco! Fechou! Vamos lá, então, Iago! O Slip deve tá fazendo cocô no mato agora! Ai, velho! Ó, vamos dar uma voltinha aqui na casa! Vou até tentar subir nessa árvore aqui! E vamos ver, velho! Vamos esperar um tempinho! Eu quero só ver o que que vai acontecer com esses cavalos! Ó, ó, ó! Onde vocês estão indo? Oi! Olha quem voltou! Caramba, onde você tava, mano? Meu Deus do céu! É que... Calma aí! É que eu tava no banheiro, né? Ixi! Já que não podia usar o que tinha o cavalo... Ixi! Ah, entendi! Ele foi usar o banheiro lá... Nossa, ele foi usar o mato! Ai, credo! Que nojo, mano! Ele limpou o bumbum com folha da árvore, mano! Não! Que nojo! Mas, galera... Folha de bananeira, meu irmão! Vamos ver o que que vai acontecer agora quando a gente abrir essa porta... Ah, e pera! Cadê a espada de vocês? Deve tá cheio de potrinho por aí, mano! Eu acho que... Eu não tenho espada, não! Ixi! Vamos ter que pegar uma espada, velho! Porque vai que... Olha, tem aqui, ó, galera! Tem espada e tem armadura pra todo mundo! Deixa eu pegar aqui! E aí a gente se protege! Porque vai que aparece um monstro... Ou sei lá o que, né? Fechou! Toma aqui, Agal! Tem mais coisa pra você! Tem espada aqui pra todo mundo! E vamos então, galera! 3, 2, 1... E... Atacar! Pera! O que é isso? É um pônei! É um pônei! É um potrinco! Ele é vesgo, velho! Que bonitinho! Ai, meu Deus do céu, mano! Nossa, eu achei que aparecia um monstro que ia atacar a casa e explodir tudo, mas esse é só um pônei! Esse aqui é o monstro do Lago Nesse! Esse aqui é o monstro do Lago Nesse, Leslie! Tá louco, velho? Eu sei o que eu vou fazer com ele! Venha! O Iago tá tentando... O que é isso? Vocês montaram nele, galera? Ó, meu Deus! Ele tá ficando com medo! Eu acho melhor a gente puxar ele! Vamos trazer... Venha, potrinco! Isso! Puxa ele pra cair algo que você consegue! Qual que vai ser o nome dele? Potrinco? Vai ser potrinco! Potrinco vesguinho! Olha o olho dele! É todo vesgo! Potrinco vesguinho! Ai, galera! Mas vai ser muito legal porque agora a gente vai poder ensinar ele a voar! E ele vai ser muito legal, não vai? Aham! Nossa! Então agora vamos preparar alguma coisa pra ele comer, tadinho! Porque ele deve estar morrendo de fome! Tá, e vamos pegar alguma coisa! Tá, e vamos pegar alguma coisa!